Oi gente, aqui é a Ana e o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou falar pra vocês sobre livros em inglês Muita gente já me pediu pra fazer vídeos sobre isso, ó, do jeito que eu leio e quando eu comecei a fazer em inglês E... pra indicar livro em inglês fácil e tal, etc, etc E... vamos lá! Eu comecei a fazer inglês com cerca de 8 anos, 9 por aí E... eu nunca cheguei a concluir o curso assim, nossa, ganhei um diploma porque eu acabei todos os livros Nunca aconteceu isso comigo, porque eu sempre mudava de idade e acabou que... eu não conseguia concluir nenhum curso E as escolas que eu fiz que são mais conhecidas do Brasil são IASG, que eu fiz, que eu comecei a fazer E... mais recentemente... recentemente, né, faz uns 4 anos que eu não faço inglês Mas... por último, assim, foi o Wizard Eu treino... treino, né, eu consigo treinar meu inglês com séries e filmes em inglês Geralmente com a legenda em português, pra facilitar E músicas, gente, eu... o meu desafio quando eu tô ouvindo alguma música é tentar traduzir ela Tentar trazer ela pro português E é assim que eu treino o inglês E... livros em inglês que eu posso indicar pra vocês e que eu já li Eu acho que o gênero mais legal pra se ler quando você tá começando a ler em inglês é o IA Porque a linguagem é mais fácil, é mais simples e... mais fácil de entender Por exemplo, eu não trouxe aqui pra Bragança os meus livros em inglês O único inglês que eu trouxe foi a Evolução de Mara Dyer, que eu não li Por quê? Porque eu não entendia Não que eu não entendia... nossa, não sei que língua que é essa O que que eu fiz? Eu parei de ler Eu vou reler a Desconstrução de Mara Dyer pra poder ler esse aqui Se você é iniciante, eu não te indico livros mais complicados, que tenham uma linguagem mais... mais elaborada Livros que eu posso te indicar Anna and a French Kiss, Lola and the Boy Next Door My Life Next Door A Culpa das Estrelas eu indico pra quem já tem um pouquinho mais de conhecimento Que não é iniciante no inglês Porque fala de câncer, fala de sintoma e... Então tem que ter uma noçãozinha, assim, de um pouquinho mais Não tem que ser expert, mas tem que saber um pouquinho de inglês Os livros da Cassandra Clare, se não me engano, têm uma linguagem muito boa Eu não li nenhum deles em inglês ainda Mas eu vou tentar ler em inglês, vou comprar pra poder ler e tal É basicamente isso Eu indico pra vocês o gênero YA em geral, assim Porque a linguagem dele é mais voltada pra adolescente, mais voltada pra jovens Então é mais fácil de você ler E as minhas dicas são Não tenha medo de procurar no cenário, tá? Porque isso faz parte É totalmente normal, é... faz... né? Não precisa ter medo, cara Você tá lá, opa, não sei essa palavra Peraí, deixa eu procurar Ou no celular, ou no cenário E uma boa ideia pra você, pra quando você for reler o livro Ou encontrar uma palavra igual É você anotar na página mesmo o que ela significa em português Eu acho que é muito mais simples pra você lembrar Muito mais fácil E o segundo jeito de você conseguir entender qual é o significado dessa palavra em português É pelo sentido da frase É o que eu mais uso pra falar a verdade Eu pego Ah, peraí, não sei que palavra é essa Ah, não, deixa eu ler a frase inteira pra ver se eu consigo entender Mas tem alguns também que não adianta nada Você tem que procurar no cenário E eu faço isso quase sempre É isso, é o que eu posso indicar pra vocês Eu vou deixar uma lista aqui embaixo de livros em inglês que eu acho que são fáceis Porque se eu for falar lembrando aqui na minha cabeça Esse vídeo vai ficar enorme Então vai estar aqui no box de descrição caso vocês queiram saber Como começar a ler inglês Você tem que saber um pouco de inglês Né, porque você não pode saber só português e do nada lá e ler alguma coisa, sei lá, em francês Você tem que ter uma noçãozinha, tem que ter uma base boa É o que eu indico pra vocês Pra você treinar o seu inglês, ouve música Procura tradução de música Vê filme em inglês Vê série em inglês Porque É um modo muito mais fácil de praticar E uma coisa que eu faço Que eu não devia falar aqui porque é muito vergonhoso É que eu Quando eu tô meio que fazendo nada Eu começo a narrar o que eu tô fazendo Em inglês Tipo Que nem esses dias eu tenho estudado Eu pego e falo These days I've been studying etc, etc, entendeu? Então eu meio que narro pra ninguém o que eu tô fazendo Pra treinar o meu inglês Porque faz muito tempo que eu saí da escola de inglês Então Eu tenho que ficar praticando Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, dá um like Se você não inscreve no canal ainda Se inscreve aqui embaixo E comenta se você tiver alguma dúvida E etc, etc E me indica ali em inglês Porque treinar inglês É uma das coisas mais maravilhosas do universo Então é isso, gente Me beijo pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima!